Todas as segundas-feiras a gente tem a nossa série hashtag inclusão, onde a gente fala de algum tipo de deficiência física, emocional, enfim, né? Agora a gente vai falar hoje sobre a deficiência auditiva. Gente, roda! Eu estou aqui com a Ellen, que é deficiente auditiva, e com a Emily, que é a intérprete dela, que é quem vai possibilitar que eu faça essa entrevista. Ellen, me conta um pouquinho da sua história. Você já nasceu com a deficiência auditiva ou você foi uma deficiência auditiva adquirida? Então, eu nasci ouvindo e acredito que eu fiquei doente mais ou menos quando eu tinha dois meses de idade. Então, a minha mãe fez o quê? Me levou para o médico e aí perguntou o que está acontecendo de errado com ela. Está tendo febre, está tendo dores na barriga. E aí o médico deu então um soro e mandou ela para casa de volta. E aí quando voltou para casa, a mãe começou a perceber depois que ela não estava mais ouvindo. E aí não conseguiu entender, né? Depois com o passar do tempo. Quando ela tinha mais ou menos uns dois anos, a mãe e a avó começavam a chamar, chamava, e ela não respondia. Ela não dava um retorno. Precisava sempre olhar para ela. E aí a avó falou, então leva ela de volta no médico, porque ela não está ouvindo. Ela tem que ficar chamando, 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 e ela não ouve. Com que idade você começou a aprender Libras? Eu comecei mais ou menos a minha idade com nove anos, um grupo de surdos na escola. No trabalho você já passou por alguma situação de preconceito? Já, preconceito sim. Pessoa sempre me olhava com desprezo, fazia piadinha, ria de mim e falava assim, judiava de mim também, né? Fazia muitas coisas que me deixavam muito triste e me fazia sofrer. No seu dia a dia, qual a maior dificuldade, onde você sente mais dificuldade na sua vivência? Eu acho muito difícil em mercado. Por exemplo, eu chego, pergunto coisas sobre os legumes, as frutas, e aí ninguém consegue entender. E vocês duas viveram uma experiência recentemente, né? Muito importante, que foi o parto da Ellen, que a Emily acompanhou, sendo intérprete entre ela e a equipe médica. Como é que foi esse momento para você, Ellen? Eu me senti muito feliz, porque a intérprete me ajudou desde a gravidez, me acompanhou, a Emily, né? Me acompanhou desde o início da gravidez e antes era difícil a comunicação. A mãe sempre tinha que estar junto, a minha mãe. E a minha mãe não sabe muito Libras, né? Ela precisa sempre estar ali junto comigo e o médico se comunica apenas com a minha mãe. E aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque eles não estavam falando em Libras. E aí quando a Emily começou a me acompanhar, melhor. Fiquei muito mais feliz, porque ela escuta o médico, interpreta para mim, na minha língua, o que ele está falando. E aí eu consigo entender. E agora eu senti muita felicidade quando nasceu a minha filha e a Emily esteve comigo lá. A filha da Ellen, que aqui a Emily participou do parto fazendo, sendo intérprete entre a Ellen e os médicos. Olha que coisa mais linda, gente. Coisa fofa demais. Parabéns. Muito linda sua filha. Obrigada, obrigada. Ellen, o que seria o mundo melhor e perfeito para vocês? Eu sinto que para eu ficar feliz, desde que a minha filha nasceu, por exemplo, eu fiquei muito preocupada. E aí, nesse momento, quando eu descobri que ela era ouvinte, eu fiquei mais feliz, porque ela vai ser uma criança que vai poder me ajudar sempre. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ela é ouvinte. A perda auditiva é classificada em vários graus. A surdez, geralmente, a gente atribui a pacientes que têm uma perda auditiva muito considerável, paciente que quase não escuta. E a deficiência auditiva, ela abrange uma surdez que o paciente não escuta nada, até mesmo o paciente que tem uma dificuldade leve em entender as coisas. Tem algumas doenças pré-existentes que contribuem para a perda auditiva. Tem doenças genéticas também, que são causas de perdas auditivas. E tem também o fator externo, ambientes com muito ruído, medicações, podem causar até perda auditiva. Existem alguns sinais que nos levam a perceber alguma dificuldade auditiva, que nos chamam a atenção. Quais são esses sinais? O atraso do desenvolvimento da linguagem do bebê é um dos sinais mais importantes. Às vezes, um bebê ou uma criança já em fase escolar que não presta muito atenção. Volume alto do som ou da televisão, isso nos alerta a uma perda auditiva. Hoje, com o advento da tecnologia e da medicina, hoje a gente consegue reabilitar qualquer tipo de perda auditiva. Pacientes que nascem surdos, a gente consegue possibilitar esse paciente a ouvir uma primeira vez. Ou pacientes mesmos que tiveram perdas auditivas ao longo do tempo, existem também métodos de reabilitação. É isso aí, gente. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a linguagem de sinais, tá? E conhecer alguns projetos públicos para pessoas com deficiência também. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a linguagem de sinais. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a linguagem de sinais. E aí